Para a Elenice atravessar na faixa de pedestre, tem que ser desviando dos carros, porque poucos motoristas respeitam a sinalização e dão preferência para os pedestres. Só mesmo quando está congestionado ali que a gente consegue passar. Porque senão ninguém para para o pedestre. Ninguém para. Nem mesmo os idosos são respeitados. Este senhor aguarda a boa vontade de algum motorista, mas só consegue atravessar com a ajuda de um outro pedestre que sinaliza. Tem que ter empatia. Diretamente eu faço isso aqui. O Código de Trânsito Brasileiro é claro. Não dar preferência para o pedestre na faixa é infração gravíssima. E a multa chega a quase 300 reais. Mas mais do que isso, é importante ter consciência para salvar vidas. Somente no ano passado, em Goiânia, 47 pessoas morreram vítimas de atropelamento. Esse número é 17% maior do que o registrado em 2020. Para trazer mais consciência no trânsito e segurança aos pedestres, a Prefeitura de Goiânia lançou uma campanha. O foco é mobilizar a população e gerar uma nova cultura na cidade. Condutores de veículos maiores têm que sempre zelar pelos veículos, condutores de veículos menores e todos pela segurança dos pedestres. E é isso que nós queremos criar em Goiânia. Uma cultura de respeito aos mais frágeis, de respeito à vida, de respeito à faixa de pedestres. A Prefeitura pretende também revitalizar as pinturas e as sinalizações em toda a cidade. Tem uma equipe revitalizando faixas de pedestres em Goiânia, nesse momento, em toda a cidade. Sempre tem, mas nós intensificamos isso. Colocaremos também faixas aéreas, induzindo os condutores a reduzirem a velocidade quando se aproximam da faixa. E também uma sinalização nova para o pedestre, para que ele dê sinal da intenção de atravessar. Ou seja, uma comunicação com todos para que a cidade perceba que é necessário parar em respeito à vida, em respeito aos pedestres, em respeito aos mais frágeis.